Salve, amigos, beleza? Sejam bem-vindos ao canal, estou trazendo mais um vídeo de reação pra vocês, beleza? Adoro! O torneio mais bizarro de Baki é do canal Cenário Transparente, eu não lembro se você já viu algum vídeo nesse canal aqui, mas foi um membro aqui do canal que me pediu. Então bora ver aqui naquele vídeo, chamando de sempre pra vocês verem minhas reações, como é que foi essa bizarrice aí nesse torneio, beleza? Com certeza! Mas antes, por favor, deixa seu like, se inscreva no canal, ativa as notificações pra poder me ajudar, se você for novo ou novo no canal, sejam bem-vindos. Ah, delícia! Quero aproveitar a oportunidade também pra pedir pra vocês dar uma passada aí na descrição do meu vídeo, tá bom? Nesse vídeo aqui mesmo, dá uma olhada lá que tem o canal, o canal não, o link pro Discord, tá bom? No Discord aqui do canal, lá você vai conseguir interagir com muitas pessoas, inclusive os vídeos novos que estiverem saindo aqui no canal e também tem as lives que saem na Twitch, você vai receber as notificações por lá também. Então, não perca tempo, clica no link e me segue lá também. Com certeza! E reintesa poderosa Black Sharks aqui, pra você beijar à vontade, continue aí me dando visualizações e aproveita, vai nadar com o tubarão. Vem brincar comigo, vem! Sem relação, se demora, bora pro que interessa, direto pro react, é claro, depois da vinheta. Valeu, vá! Alexandre Mária! Baqui nos dias de hoje é um mangá bem estranho por si só, porém ele é bem mais pé no chão do que ele era antes, porque maluco, o cara cair do céu em cima de um carro era algo assim, natural. E mano, chegou num ponto visual que meteram um macaco na arena do nada pra sair na mão com os outros, então, Baqui era bem pior antigamente. Bora então aproveitar tudo isso que o Itaga aqui deixou pra gente e ver as maiores bizarrices do torneio subterrâneo de Baqui. Bora ver. Bom, começando com o aquecimento dos competidores, onde aparece o... onde aparece o Toba. Ele, que é um lutador enorme, né, mas como o universo de Baqui é aquela coisa realista, vem um maluco que é ainda maior que ele pra meter o louco. Com esse maluco aí, cara de ser o primeiro oponente do Baqui, e segundo a lógica de Dark Souls, quanto maior for o boss, mais fácil de matar. E obviamente que isso se aplica aqui, com o Baqui afundando o pé na boca do maluco. Depois disso, tem a luta de um lutador de Muay Thai normal contra esse cara aí, que por algum motivo fica estufando as bochechas como se tivesse algo na boca. E olha, eu particularmente achei isso muito incômodo, sei lá. Ele então segue o vencedor, quase matando o moleque do Muay Thai. O Motobé então faz a sua primeira aparição em um combate só dele aqui. E o oponente dele vai ser o King Ryuzan, que aparece na obra lá no Arco de Subô depois de muito tempo como um lutador aposentado. Mas aqui não é o caso, porque mano, o Motobé é amassado. Sério, a lata dele fica do avesso aqui, porque tudo que ele faz não funciona uma vírgula. E pra piorar, ele termina sendo pisado nas costas, filhão. O Motobé conseguir andar depois disso, sem dúvida, foi o maior feito dele. O Enzo também é marca a presença aqui, usando aquela técnica no mínimo ridícula dele. Que ele atarraca no pescoço do maluco e gira pra quebrar ele. Primeiro que, antes de tudo, ele encolhe, aparentemente, né, e volta a ser uma criança. Segundo que, por que o maluco só não se taca de costas no chão? Ele só deixa ele dar o ataque e morrer. É isso. Mas pode ver, esse ataque é tão sensetido que vocês nunca mais viram na obra depois disso. Agora começa a hora que o Itagaki simplesmente desistiu. Ele mete um macaco do nada na arena. Aí o Kato vai pra cima do macaco com tudo, mas ele nem sente. Ele ainda por cima, sem dar no chão, com mais postura do que você que tá assistindo aí, ô, escolhendo. Logicamente, quando o macaco revida, o Kato leva só uma e já vai de base. O Kato suma então chega, chuta o macaco até ele apagar, mas o pior não é nem isso. É que o Bak vai falar pro macaco derrotado que vai ser o seu substituto e vai vencer o torneio por vingança. Ué? Aí o macaco simplesmente chora. Landro, eu amo o Bak, não tem como. Agora voltamos pro cara que eu falei lá no início do vídeo, que casualmente se joga do topo da arena em cima de um carro. Lembrando pra vocês que o Bak caiu da mesma altura com o Pickle e quase morreu. Ué? Então esse loucão aí tá com quase a mesma resistência que o Pickle, se a gente for levar o pé da letra, né? Caralho. O Katsumi volta e aí ele vai sair na mão com o maluco que tem problemas conjuntas. Não que ele tenha osteoporose, é que desde criança ele odiava coisas conectadas. Isso foi bom. Então ele quebrava tudo. Só que chegou a um ponto que ele queria quebrar as juntas das pessoas. E pra melhorar, com um clichê básico de Bak, ele vai pra África, luta contra o leão e blá blá blá. Vocês sabem o resto. Após esse treinamento, ele ganhou o poder de ver todos os ossos do seu oponente pra deslocar as juntas das pessoas como se não fossem nada. Mas é o Katsumi, né, meus amigos? Então ele usa a técnica, a secreta e suprema técnica de fugir do seu oponente. Na moral, pra essa cena ficar ainda melhor, ele só tinha que gritar... Mas sério, o que ele faz é fugir do cara pela arena que nem um louco. Ah, não, mano. Tô falando, véi. Bak no começo é uma viagem que só. Depois ele só perde a paciência, atira todos os dentes da boca do maluco. Mas eu acho que tá faltando algo, né? E o giro ali pra dar o tempero? Não seja por isso, porque ele veio diretamente do Havaí, quebrou a coluna de um dos lutadores aleatórios lá, só pressionando ele pra baixo. E pior, ele trouxe um moleque chamado Amanai pro torneio, que dá um tapa na cara dele, filhão. Mas pior que isso, ele vai mostrar a técnica dele e ele afunda o chão. Aí, lógico que todo mundo já fica oriçado, né? Mas aguenta aí, porque um brasileiro apareceu, meus amigos. Meu Deus do céu. O lutador de jiu-jitsu deu as caras diretamente do Rio de Janeiro pra sair na mão com o geral. Mentira, porque o oponente dele é o Jack. Então vocês já podem ver lá, como isso acabou, né? Principalmente porque... Não, esse daí eu acho que eu vi em um outro vídeo, eu não lembro de quem, cara. Que esse cara, eu acho que ele só tomou uma porrada do Jack, ficou girando no ar e dizem que ele tá girando no ar até hoje. Antes da luta, ele tava tomando muito anabolizante. Mano, é sério, é assustador a quantidade de coisa que ele bota pra dentro. Isso é louco, bicho. E olha, o efeito funcionou, viu? Porque ele dá um soco no brasileiro, aí o cara fica rodando no ar por uns segundos. Aí já era, né? Brasil apanha mais uma vez. O Amanai então aparece pra lutar contra um cara que parece o Rambo. E a habilidade dele, que fez ele quebrar o chão, em resumo, ele voa. É, ele simplesmente voa. O moleque dá uns pulos tão anormais e tem as pernas tão rápidas que parece que ele tá flutuando no ar. Ó, Kagame. Irrealista, de fato. Mas é lógico que vocês sabem que isso não é nada perto dos outros personagens de Bach, né? Então pode esperar aí que o que é dele tá guardado. Aí dá um médico lá, o Kureha, começa a dançar break do nada e vai sair na mão do seu irmão, o Koshu. Que tem o singelo poder de arrancar tendões dos outros. Ah, isso daí é sinistro, mano. Aí ele vai, deixa o Kureha cego, mas como ele é o melhor médico do mundo, ele simplesmente coloca os dedos no pescoço e com um certo tendão cortado, mano. A esse ponto, sinceramente, desisti. Eu já nem questiono mais, eu só vou seguindo com a loucura. Aí o loucão dá a cochecha à volta e vai pra cima do Bach dessa vez, dando um suplex no moleque e depois vindo com várias cabeçadas. O Tokugawa chega a falar pro Bach que ele perdeu e ele até aceita a derrota. Mas o cara tá tão noiado que ele continua indo pra cima dele sem parar. E o Bach, como homem de classe, o que vocês acham que ele faz? Ele dá um chute, explode bola, que faz o maluco decolar, sem exagero. Ele decola e aí o Bach ganha. Mas vamos combinar que se ele não ganhasse, o Yudiro, sei lá, ia peidar e ia fazer as regras mudar e o Bach sair como vencedor, né? O Neto também volta pra dessa vez lutar contra o loucão que se joga nos carros lá, o Toba. Mas é claro, só depois de mostrar que ele quebrou um sino de mais de 10 toneladas no soco. A gente tem que equilibrar as coisas aqui também, né? Caraca, maluco. O Toba então trapaceia que só a miséria, mais o Hetsu com o poder dele de encolher de tamanho quando ele quiser, faz ele quebrar a própria perna e admitir a derrota em menos de um minuto de luta. Mas a luta só foi rápida porque o Katsumi e o Hanayama iam saem na mão logo depois. Então, né? Hetsu é um homem de respeito, é óbvio que ele não ia tomar muito tempo deles. Essa luta aqui começa de um jeito hilário. Porque ele mal vira as costas pra começar a encarar o Hanayama e ele já tá caindo do céu, que nem um meteoro em cima dele. Carai. Essa cena é de ouro pra mim. Mas é claro que não acaba aí. O Hanayama começa a soltar uma rajada de porrada que o Katsumi só não consegue segurar. Ele até vem com a técnica de explodir membros apertando eles com a força bruta. Mas, na moral, por que que todo mundo em Bak tem que ser esquisito desse jeito? E é claro que o Katsumi, pra revidar, ele dá um soco na velocidade do som e é isso. O Hanayama simplesmente evapora. Isso aqui não tem nada a ver com o vídeo, mas eu achei engraçado o que eu ia falar que depois da luta o Hanayama tá desmaiado e o Bak começa a estapiar ele como nem louco, velho. Eu só achei muito bom isso. O Shiba Shiharu então vai à luta. Ele que é o homem imortal. E o seu oponente seria o Iron Mike, o lutador de boxe que é tipo o Mike Tyson, só que Bak. Essa luta, sinceramente, só sucumbiu à minha sanidade. O Shiharu, ele começa quebrando o gesso na cabeça e vai lutar com o braço nesse estado. Aí ele parte pra cima do Iron Mike, esquecendo que ele é um lutador profissional e, de alguma maneira, não quebra a coluna nessa cena. Aí o jeito que ele ganha essa luta, vocês podem estar se perguntando, é simples. Ele dá uma cabeçada na mão dele. Mano, eu adoraria explicar pra vocês por que que ele venceu, mas eu não faço a menor ideia do motivo. Ele tá claramente estourado. Não é, cara? Ué? Que que foi isso? Eu te entendo, Mike. Eu partilho do mesmo sentimento. Não é? Porque essa técnica aí de cabeçada no punho é tensa mesmo. Agora... Essa é... Eu acho que essa daí é a famosa técnica do Pico, que é aquela mesma que é a de dar narigadas no punho do seu adversário. Não façam isso, crianças. Já... Para fechar o vídeo, tem o Dopo lutando contra o moleque periquito aí, o Amanai. O Dopo simplesmente quebra o crânio do Amanai. Nossa. Ele quebra no meio. E o Amanai continua lutando. Ele perde depois, mas... Mano... Ué? Ele tá lutando com o crânio quebrado? É isso. É, Baki. Muito obrigado. Obrigado se você assistiu até aqui, gente. Tamo junto. Porque não dá. Não dá. O Baki antigamente era muito pior. E eu ainda vou trazer mais vídeos sobre isso. Traz, traz, traz. Se inscreve aí no canal para você não perder nenhum. Se você curte Baki e outros mangás e animes também. Beleza. Bom, mas gente, por hoje eu vou ficando por aqui. Só que antes eu quero agradecer aos membros do canal. Esse pessoal maravilhoso. Agradecimento do membro do canal aí também. Bom, tá aí, gente. Cenário transparente para vocês. Trazendo um vídeo de Baki. Eu gostei, cara. Eu achei muito interessante essa lista aí dele. Das bizarrice em Baki. Realmente. Eu não acompanhei o mangá, tá ligado? Mas eu tô ligado. Que tem uns negócios bem estranhos. É uma das coisas mais estranhas que eu ouvi sobre uma coisa que aconteceu no mangá. E talvez tragam para o anime. Eu não sei. Eu acho que foi quando o Yujiro Hama. Ele tomou um tiro de sniper na cabeça. E ele fez o cérebro dele dentro da cabeça dele desviar. Eu falei, mano... Hã? O maluco é brabo. Tá bom, né? Assim, é surreal, tá ligado? É Baki, tá ligado? Bom, gente. O link do canal do cenário transparente estará na descrição. Se vocês quiserem mais vídeos desse canal, comentem para eu saber que vocês gostaram e querem que eu traga mais vídeos dele, tá bom? E aproveitando o Valeua, que eu sempre falo aqui no final do vídeo, eu peço para vocês também darem uma olhada aí também embaixo, perto do like, onde está escrito download. Você vai ver do lado do download aí escrito Valeu, que você pode contribuir com o meu canal. Você não precisa ser membro do canal se você não tiver como contribuir por mês. Mas se você quiser contribuir dessa forma, você consegue contribuir entre 2 até 50 reais para poder me ajudar aqui no meu trabalho, poder melhorar o meu cenário, comprar equipamentos novos que eu preciso, com certeza, tá bom? Quem quiser me ajudar dessa forma, fique à vontade, tá bom? Se não é obrigado, mas se você sentir no seu coraçãozinho de ajudar o Agente Negão na sua missão, tá aí. É só clicar no Valeu e me ajudar, tá bom? Gente, eu vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos. Não se esqueçam de ver o vídeo original antes de vir aqui para ver o vídeo comigo aqui, tá bom? Do canal correspondente que eu assisto. Vê primeiro no canal do cara, para o cara ganhar a visualização lá, dar like no canal do cara. E depois você vem aqui para poder ver com o Negão, para ver se a minha reação e as minhas opiniões batem com as suas, tá bom? Vou ficando por aqui, só aguardem mais vídeos. Até a próxima e valeu!